Olha só, uma situação triste que ainda ocorre aqui na nossa cidade de Ariquemes e também região é a situação do trote. Até chamar a atenção de você, papai, mamãe, a todos que estão em casa, uma situação que aconteceu no final de semana. Estou ao lado do técnico enfermagem Luciano do SAMU, que vai nos passar. Quais foram as primeiras informações passadas à central do SAMU? Ontem, por voltar às 7 horas, ligaram aqui e falaram que tinha um acidente na BR, uma queda de moto com possivelmente duas vítimas. Estamos a 15 quilômetros da cidade. A gente deslocou duas ambulâncias, duas vítimas, praticamente deixando a cidade ser resguardada, sem ambulância para atender esse acidente. A gente foi aos 15 quilômetros, chegamos até os 50 quilômetros, mais ou menos, da entrada de Cujubim e não foi constatado nenhum acidente, um trote, que acabou deixando a cidade ser resguardada umas 2 horas, mais ou menos. Nesse momento, toda a equipe chegou a se mobilizar para ir nesse acidente. A cidade ficou sem ninguém para prestar o atendimento. Se uma vítima sofresse um acidente ou qualquer pessoa precisasse da urgência, naquele momento não teria. Isso, deslocamos as duas ambulâncias completas, com as 8 pessoas da equipe. Praticamente, não ficou ninguém aqui na cidade. Por culpa de um trote, infelizmente. Agora, Luciano, constantemente está acontecendo isso na cidade de Ariquemes. Vale até chamar a atenção das pessoas que estão em casa. Isso, além de ser um crime, as pessoas também que tiverem mais informações também chegam a denunciar. Uma pessoa dessa não pode estar de bem com a sociedade, porque está prejudicando, além de ser uma vida de um próprio parente, a de mais pessoas. E também a do socorrista, que se deslocaliza a aproximadamente 50 quilômetros, até em alta velocidade, para prestar um atendimento. Chega no local, se depara com uma situação triste dessa. Sim, existe uma lei, uma pena de 1 a 3 anos por trote. Além de realmente acontecer alguma coisa na cidade, ficar desresguardado. Porque a maioria das vezes até acontece realmente. A gente está na BR, alguma coisa, o pessoal está pedindo aqui, ligando aqui no SAMU e não tem ambulância, porque a gente está atendendo um trote longe daqui. Infelizmente, acontece isso muito. Tem essa pena de 1 a 3 anos. E como a gente sai daqui a 50, 160 por hora, pegando a BR, se acontece com a gente, por nós, essa pena triplica, praticamente. O risco é que a gente coloca em nossas vidas. Então, vocês que estão em casa, prestem muita atenção. Pode ser você um dia que esteja precisando do socorro do SAMU. É um dia, por isso? Eu vou começar. Eu vou começar. Eu vou começar. Obrigado.